Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para o meu primeiro dia de aula de canto. Vem comigo! Gente, eu tô aqui com a minha professora de aula de canto, a professora Andréia. Ai, que linda! De qual escola? Na escola Andréa Henrique. Hum, coisa linda. É nossa misdiana, gente. Olha que honra! Olha lá, agora vocês vão poder cantar lindo, 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 lindo. Então, vamos lá. A música que você escolheu, canta um pedacinho para a tia, que nós vamos ajustar o tom da sua voz, tá bom? Então, vamos lá. Começa que eu vou achar um tom aqui que vai ser melhor. Vai lá. Sempre mais, onde na vida ainda é vez. Hum, tá bom. Vamos pegar aqui. Foi? Eu vou só dar o tom, tá bom? Depois que a gente vai tocar legal. Respirou. Só a primeira frase. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Vamos lá. Sempre mais, sempre mais. Entendeu? De novo. Sempre mais. Muito a primeira frase. Sempre mais, sempre mais. Sempre mais antes. Sempre mais, sempre mais. Sempre mais. Sempre mais limitado. Sempre mais, sempre mais. Muito bom. Já viu o tom ainda bem. Seale, já vai ser o tom para a vozinho dela, tá bom? Fazendo um desenho, a cada música você vai fazer um desenho de acuílios. Vão ser dois acuílios, isso vai fazer com que a sua frase fique perfeita. Tá bom? Então vamos lá. Inspirou e desenho a acuílios. Abaixa o comprinho, engorda, prepara a música de bailarino. Vamos lá. Desenho a acuílios. Desenho a acuílios. Desenho a acuílios. Eu termino aqui, então nós vamos gastar mais tempo para desenhar esse arco-íris, aí sua frase vai ficar mais bonita, nós vamos treinar isso, tá bom? E aí vamos aprender a música todinha, para depois colocar, já ficou mais fácil de você cantar, mas não aparece mais. Só que agora você tem que se soltar, tá bom? Coleguinha, vocês vão ver ela no recital, né? Então agora, surpresa mãe, ok. Então gente, esse foi o meu primeiro dia de aula de canto, eu amei, espero que vocês tenham gostado. E eu não vou mostrar mais, porque eu não posso dar spoiler mesmo. Beijinhos!